E de meiotão já falei que eu vou dar fuga Pra ficar tranquila mais top na minha garupa Dourado a bão, não se compara com curva Tô de F8, é só grau, corte de garupa vai A sede a milha, já vieram todas quebradas Fuga na polícia e nos pirantra, mete bala Foco no progresso e na luta mete marcha Eu colo a pirantra, nem safado na quebrada Olha como eu tô tirando onda de bacana Gastando e gozando, é só suíte com as piranha Acha que tá fácil, mas a luta é constante Melhora pra família e ter uma goma gigante Foco no progresso e na luta mete marcha Não cola pilantra nem safado na quebrada Olha como eu tô tirando onda de bacana Gastane Gozão é só suíte com as malandras Foco no progresso e na luta mete marcha Não cola pilantra nem safado na quebrada Olha como eu tô tirando onda de bacana Gastane Gozão é só suíte com as malandras E de meiotão já falei que eu vou dar fuga Pra ficar tranquila mais top na minha garupa Dourado a bão não se compara com curva Hoje é piruta é só grafote de garupa vai A sede a milha já vieram todas quebrada Fuga na polícia e nos pirantra mete bala Foco no progresso e na luta mete marcha Não cola pilantra nem safado na quebrada Olha como eu tô tirando onda de bacana Gastane Gozão é só suíte com as piranha Acha que tá fácil mas a luta é constante Melhora pra família e ter uma goma gigante Foco no progresso e na luta mete marcha Não cola pilantra nem safado na quebrada Olha como eu tô tirando onda de bacana Gastane Gozão é só suíte com as malandras Foco no progresso e na luta mete marcha Não cola pilantra nem safado na quebrada Olha como eu tô tirando onda de bacana Gastane Gozão é só suíte com as malandras DJ BIOU DJ BIOU Se inscreva no canal